Vamos agora de informações, oportunidades de emprego, vamos saber das vagas disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega com as informações para a gente. Albert, mais uma vez, bom dia para você e quais são as vagas disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador? Oi Ana, bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez. São 128 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? E você pode ir agora lá na Casa do Trabalhador, que fica na rua Murilo Tomé, número 86. Lembrando que o pessoal atende lá de segunda a sexta-feira, das 7 até às 17 horas, não para para almoço, viu? Tem um telefone também, você quer saber o telefone? Vou passar para você, 3929-1938. Temos vagas para pedreiro, tem porteiro, recepcionista de hotel, tem também repositor em supermercados, servente de obras e técnico em manutenção de equipamentos em informática. Técnico em manutenção de equipamentos de informática. Então, essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador aqui em Translagoas. Você pode também baixar o aplicativo, MS Contrata Mais para trabalhadores, que aí fica mais fácil, você vai ser atendido com hora marcada, vai ter mais rapidez, mais agilidade para você tirar todas as suas dúvidas com relação aos empregos aqui em Translagoas. Casa do Trabalhador, Romuniro Tomé, número 86, no centro. Dá uma passadinha lá, porque são 128 oportunidades para hoje. Eu volto com você, Ana.